Olá pessoal, estou de volta, sou o professor Mário Lima com mais uma questão com o curso de magistério dos professores do Rio de Janeiro. Essa questão é uma questão bastante interessante, eu gostei muito dessa questão e perdi um bom tempo pensando nela. A questão fala o seguinte, depois de explicada ela vai ficar fácil, acredito que vai ficar fácil, mas ela não é uma questão simples. Ele fala que num campeonato de futebol cada vitória vale dois pontos, cada empate um ponto e cada derrota zero ponto. Ao fim do campeonato, os times, que é times A e B, os times A e B terminaram com o mesmo número de pontos. Se o time A nunca perdeu um jogo e se B tem mais três vitórias que A, concluímos que B perdeu. Bom, então vamos adotar uma estratégia que é a seguinte, olha. O A teve X vitórias. Ele venceu X vezes. O que mais? Nunca perdeu um jogo. Então ele teve Y empate. E ele teve zero derrota. Como eu falei, né? Depois de explicar o problema vai se tornar simples. E o time B? Vamos pro time B. Olha, o que que acontece pro time B? Se o time A nunca perdeu um jogo e se B tem três vitórias mais que A, então B tem X mais três vitórias. Repara uma coisa. Essas três vitórias, aí que tá o segredo da questão. Essas três vitórias dá ao time B dois pontos a mais em cada vitória. Então tem seis pontos a mais. Guarda isso. Esse fato aqui é importante. Essas três vitórias garantem ao time B seis pontos. Tá? Ele não fala quantas derrotas aconteceram. Digamos que Z, Z derrotas. Mas também não vai cortar, porque cada derrota são zero pontos. Então isso não importa. Bom, quantos empates ele será que ele teve? Ora, se ele tá com seis pontos na frente, e aí tem um outro detalhe, né? Ao fim do campeonato, os times A e B terminam com o mesmo total de pontos. Então, pra que ele compense esses seis pontos, esse time B, ele tem que perder esses seis pontos que ele ganhou a mais do que o time A. Ele precisa perder isso. Mas ele só pode perder isso através de quem? Através das derrotas, dos empates. Então ele vai ter que ter Y menos seis empates. Pra que ele compense esses seis pontos a mais, e no final eles terminem com a mesma quantidade de pontos. Só que, na verdade, agora a gente não vai trabalhar com as quantidades de pontos. O que a gente vai trabalhar é o seguinte, no final, os dois times, porque a pergunta dele é se o time A nunca perdeu e se B tem mais três vitórios que A, concluímos que B perdeu, então ele quer saber o Z. Então o Z tem que entrar nessa parada agora. E ele vai entrar aqui, ó. Como é um campeonato, todo mundo joga com todo mundo. Então o número de jogos, X mais Y, aqui zero, não vou colocar, tem que ser igual ao número de vitórias lá do B, mais o número de vitórias de empates do B, mais o número de derrotas. A quantidade de jogos tem que ser a mesma. Então o problema fica fácil agora. O X anula com X, o Y anula com Y, aqui dá menos três, Z igual a três. Então o Z teve três derrotas. Teve três derrotas. Então veja que o segredo do problema, o segredo do problema está aqui, ó. Quando ele tem três vitórias a mais do que o A. Se ele tem três vitórias a mais do que o A, a cada vitória são dois pontos a mais que ele recebe. Então ele recebeu seis pontos em vitórias a mais do que o A. Mas como eles terminam com a mesma quantidade de pontos, o que tem que acontecer? O B tem que perder esses seis pontos a mais. E só há um jeito dele perder. É ele empatando mais vezes. Por quê? Cada vez que ele empata, cada empate é um ponto. Então ao invés dele ter... Ele vai perder um ponto, né? Porque se ele vencesse, ele ganharia dois. Empatando ele perde um. Então o Y aqui vai ser Y vezes um. vai ter Y pontos. E aqui vai ter Y menos seis pontos. Então o que ele perde aqui, compensa o que ele ganhou aqui. E no final eles terminam com pontos iguais. Tá? Mas aí o segredo também está onde? Tá? Que tanto A como B tem a mesma quantidade de jogos. Então X mais Y tem que ser igual a X mais três. Mais Y menos seis. Mais E. Foi uma questão que eu gostei muito dessa questão. Achei ela super legal. Né? Parece fácil. Depois de explicada realmente, ela se torna fácil. Mas eu padeci um pouquinho pra fazer essa questão. Tá bom? É uma questão de lógica, de raciocínio, né? Uma questão muito bem feita. Tá bom? Gente, um abraço. Deixa lá suas críticas, sugestões, comentários. Até a próxima. Tchau. Tchau.